Cumpri-me em mim Quem sou em pouco tempo Preciso de segurança para te falar Quanto tempo pra pensar Paixão me peça pra eu dizer quem sou Deixa alguém responder Deixa alguém responder Cedo demais para definir Somos tão breves para concluir Que nunca, nunca é muito pra saber Com quem estamos Sempre é hora de saber Porque só tão tarde aprendemos a viver Mas nunca é velho para tanto tempo Para tanto tempo Para tanto tempo Nunca é velho pra escolher a hora certa Pensei muito, mas não sei O que é esconder Cumpri-me em mim Porque chorou É conhecível eu Mas não me peça pra eu dizer quem sou Em pouco tempo Preciso de segurança para te falar Quanto tempo pra pensar Mas não me peça pra eu dizer quem sou E deixa alguém responder E deixa alguém responder E deixa alguém responder E deixa alguém responder